Bom dia, pessoal. Eu sou o Marco, Marco Souza, do CERP. Estou aqui com o Tiago Oliveira e o Mário. Eu estou como chefe da área de sítios e portais do CERP desde 2006, né, Tiago? O Tiago entrou um pouquinho depois. E de lá para cá, a gente tem trabalhado com o Plone há alguns bons anos, né, Mário? Falar um pouquinho aqui, a gente vai falar também do GovBR, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre a relação do CERP e o Plone, desde quando começou. Um pouco do histórico. Ah, eu devia desformatar um pouquinho a apresentação aqui. Então, pelo histórico, a gente está desde 2006. Eu entrei no CERP em 2005. De 2006 para cá, a gente já trabalhou com o Plone 2.x, 3.x, 4.x, 5.x. E agora a gente está indo para o 6, né? Vou falar um pouquinho sobre esse cenário aqui do Plone 6 no CERP. O cenário atual hoje, a gente está trabalhando com uma mescla de Plone 5.x, né? No produto do Cidades GovBR, que é um produto que foi feito no ano passado, né? Já foi lançado no ano passado. E a gente tem ainda muita aplicação em Plone 4, né? Que está desenvolvida e que a gente está precisando migrar por questões. Inclusive, alguém perguntou sobre o Python. Opa, está longe do microfone? Ah, valeu. Alguém perguntou sobre o uso do Python, né? A gente também está com esse desafio lá de migrar as aplicações que hoje estão no Plone 2.x, no Python 2.7 para a versão 3.x do Python. Então, dos principais projetos que a gente tem hoje, o CERP é uma empresa que presta serviço para vários órgãos no governo. Então, a gente tem uma série de soluções que não são produto CERP, são produtos do cliente e que a gente dá a toda a parte de construção, suporte tecnológico, tudo que envolve o atendimento a esses clientes. Então, o portal da STN, da Secretaria de Tesouro Nacional, é o portal da Tesouro Transparente, a gente chama de TT. Ele é feito em Plone, Plone 4.x. Então, ele traz integrações aqui com vários painéis, né? Com números indicadores de governo, de dívidas, de despesas, de resultado do PIB. Então, esse portal é feito em Plone 4.x, se não me engano, 4.3. E tem algumas soluções diferentes. Então, integrações com a API, não é só CMS, né? Como alguns cenários são muito direcionados, focados em notícias, em páginas e arquivos, em downloads de imagens e tal. Nesse caso aqui, ele tem integração com a API para fazer apresentação de painéis. Esse portal Enate aqui é um portal da Receita Federal. Ele é um ambiente para cursos da equipe de administração tributária. Então, eles fazem cursos, eventos, tem entrada com crachá, entrada com controle de frequência. Então, tem uma série de funcionalidades aqui dentro desse portal. Também está em 4.x. É uma aplicação que já carece de atualização também. É um desafio para a gente. Mas hoje funciona perfeitamente. Está no ar, está atendendo o cliente. O SERPRO também tem aqui as soluções internas do SERPRO, né? Intranet, o portal de internet também todo feito em clone. Completamente solução feita em clone. Esse aqui é o portal do SERPRO. O novo portal das cidades, né? O Cidades Gov.br, que foi baseado na estrutura do Gov.br. Ele segue todo o design system, né? Do portal Gov.br, vou falar um pouquinho sobre ele depois. Mas essa solução, ela é uma extensão do Gov.br para os municípios. Então, o produto, ele chega para os municípios como se fosse uma extensão da solução Gov.br para as pontas. Sobre o Gov.br, eu estava conversando um pouco mais cedo com o Érico, né? O Gov.br surgiu como uma necessidade, um apontamento do governo. Lá em 2019, ele percebeu a necessidade de que fosse aglomerado em um só lugar todos os portais de órgãos federais que tivessem seus portais institucionais, que antigamente eram iniciativas isoladas, né? Cada um com sua interface, cada um com sua característica, cada um com sua forma de apresentação. Então, isso dificultava o acesso do cidadão até essa identidade de aproximação com o governo. Então, aquela ideia de se fazer uso do IDG, vou lá para 2011, se eu não me engano, um pouquinho antes, o governo acabou abraçando pela Secretaria de Governo Digital, o ASGD, eles determinaram que, a partir dali, todos os órgãos deveriam seguir, não deveriam ter mais domínios por órgão específico. Então, todos os órgãos com seus portais institucionais deveriam migrar para o Gov.br. Então, a gente teve aí mais ou menos, entre a gente receber a demanda e a entrega da solução, a gente teve mais ou menos um período de três meses. A gente recebeu a demanda no mês de abril, em junho estava terminando o juros para entrar em produção. Então, como é que a gente solucionou esse problema? A gente tomou como base o Plone, a gente teve muita base também do produto do IDG, algumas soluções que já eram dominadas também, porque o CERPRO também tinha soluções do IDG em produção dentro dos nossos ambientes, também participou junto com o Érico de implantações do IDG dentro do antigo Portal Brasil. E a solução que a gente trouxe para o Gov.br foi, apesar de a gente enxergar o Gov.br como um único portal, como uma solução que é única para todos os portais de governo, ele, na verdade, é um Plone Site para cada instituição. Então, a gente enxerga todo mundo dentro do gov.br, barra alguma coisa, barra Receita Federal, barra Ministério da Agricultura e tal, mas são todos eles Plone Sites individuais que são mapeados dentro de uma estrutura de domínio, apontando para subsites que são dentro das suas, são independentes. E com isso, a gente minimizou um pouquinho o desafio que é ter muito usuário fazendo gestão de conteúdo simultâneo, né? Então, se a gente tivesse só uma única base de Plone, a gente teria sofrido muito com essa questão de concorrência. Então, a gente separou e manteve essa estrutura. E um outro ponto que a gente fez, eu vou falar também um pouquinho sobre a arquitetura mais na frente, foi a integração com o motor de busca único. Então, todas as bases, quando a gente salva qualquer conteúdo, ele sempre manda o conteúdo para dentro de um motor de busca feito em elástico, que concentra toda essa base de pesquisa. Então, qualquer pesquisa que você fizer hoje em qualquer portal, ele vai sempre nesse motor único, que vai trazer conteúdo de qualquer um dos portais. Então, aqui em termos de números, né? Esses dados aqui são do ano passado. A gente tem mais de 300 milhões de page views no mês, né? 65 milhões de usuários diferentes também no mês, identificados pela ferramenta de analytics. Então, é um portal muito grande, tem uma estrutura... A gente trabalha muito com a estrutura de cache para evitar os acessos ao back-end. Depois a gente pode trocar figurinhas sobre como é que o pessoal tem tratado essas questões de concorrência. Como eu falei, são 150 planissites hoje. São mais de 150 planissites hoje para atender os diversos órgãos que foram migrados para o GOV-BR. E sobre a arquitetura, foi o que eu falei um pouco mais cedo. Cada ambiente tem uma instância dedicada. Cada portal, cada sítio, né? Cada órgão que está vinculado ao GOV-BR tem o seu portal dedicado, integrado com o motor de busca e também integrado ao acesso GOV. Então, o login é único. Todo mundo faz o acesso, mesmo o gestor e o cidadão, ele faz o acesso via acesso GOV-BR. E, como eu falei, também tem aquela questão do uso massivo. A gente tem uma preocupação muito grande para evitar que esse volume de usuários cheguem ao back-end do ZOOP, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca uma camada bem robusta de vent com uma política bem agressiva também de cuidar do purge dos dados, né? Quando qualquer mudança é feita em qualquer conteúdo, a gente automaticamente leva esse purge para essa camada de front-end que fica recebendo essas requisições. Então, assim, ao longo do tempo, como eu falei, a gente vem adotando, o Serpro adota o Plone como solução principal de CMS para qualquer cliente que chegue com necessidade envolvendo CMS, né? Tudo que tem a ver com o conteúdo. A principal alternativa que o Serpro oferece sempre é o Plone. Então, a gente já está trazendo o Plone 6 para dentro do Serpro. A opção que a gente fez foi pela solução que separa o back-end do front-end. Porque se a gente chegar lá hoje no site do Plone, a gente vai ver que tem uma das opções que a gente pode manter ainda ele monolítico, né? Com a solução de tema que ele utilizava desde sempre. E aí a gente optou pela solução que vem com o Volto porque a gente identificou alguns benefícios importantes nessa solução. O que a gente viu? Primeiro que quando a gente separou, né? Quando o pessoal, a comunidade separou o front-end do back-end, o Plone passou a se preocupar agora somente com o conteúdo, de fato, né? Ele não se preocupa mais em gerar templates, nem entregar, nem processar saídas mais complexas com HTML embutido. Então, ele se preocupa apenas com o conteúdo. Então, isso já trouxe nos testes que a gente fez lá um consumo muito menor de recursos. A gente já viu que dá para criar containers mais leves para fazer esse provisionamento de infraestrutura, né? Outro ponto que a gente viu, o que eu já falei, que é o Volto é desacoplado do back-end. Então, a gente consegue agora, uma dificuldade que a gente tem, né? Um desafio constante é encontrar profissionais Plone para trabalhar com essa tecnologia, com desenvolvimento, com experiência. E aí a gente tem as equipes... Pelo que todo mundo foi falando aqui, eu vi que as equipes são sempre pequenas, né? Então, o pessoal do Correios aqui disse que tem quatro desenvolvedores para cuidar do portal, que é um monstro também, um portal muito grande. Então, a gente tem dificuldade para encontrar. A gente já lançou alguns editais também, pedindo a candidatura de empresas para trabalhar com Plone. É difícil encontrar, de fato, é difícil. Então, com essa separação, a gente conseguiu agora trazer pessoas que trabalham só com front-end e o back-end com Plone ficou com a equipe que é mais reduzida, mas que consegue dar conta da vazão agora com mais tranquilidade. E o pessoal de front-end consegue trabalhar realmente desacoplado. A gente está com um projeto em andamento, o da POC, Thiago, que basicamente o pessoal não está tocando muito no Plone. Tem muita coisa focada no front-end para a gente trabalhar e o Plone tem sido usado de forma padrão, com poucas customizações. A gente tem evitado também mexer no Plone para que as novas versões que vão chegando a gente consiga absorver com facilidade. Então, a gente está mexendo, tentando manter tudo dentro do padrão. Como a gente sabe que o Plone 6 está evoluindo rápido, está trazendo muitas evoluções, toda semana, praticamente 15 dias tem um lançamento de uma release nova. Então, a gente está caminhando devagar, devagar no sentido de não mexer muito nas entranhas das customizações para que a gente possa ter a facilidade de atualização do conteúdo, da plataforma. Então, esse é um outro benefício que a gente percebeu. Já falei aqui dos requisitos técnicos para os profissionais. Então, a gente tem agora equipes claras separadas para a back-end e a equipe de... O CERP agora, inclusive, falar para quem deve ter visto, está saindo um concurso novo para o CERP. Então, são 600 vagas para novos profissionais. E a gente espera aí que dentro desses profissionais pode ser que surjam pessoas que estão na crista da onda trabalhando com o React, com o Angola e podem apoiar nessa parte de front-end do Plone a gente ter uma folga nessas equipes. Aí eu fiz um desenho aqui bem macro, né? De como é que está a arquitetura Plone 6. Isso aqui não é a versão final, né? Então, claro que tem um monte de elemento aqui que a gente não coloca para não ficar complicado na apresentação. Mas... Como é que a gente está fazendo lá o desenho básico hoje, né? Então, a gente tem um client aqui na frente que ele se comunica com um container Endnext e ele é o testa de ferro, né? Ele recebe a requisição e passa aí para frente. Então, quando uma requisição chega ele tem o caminho de fazer a requisição para o Node.js que vai ser a resposta vem pelo volto. E o volto ele também pode caso necessário ele vai fazer o caminho de se comunicar com o Plone ele faz também via Endnext. Então, o Endnext fica sendo como fosse o meio de campo entre essas requisições tanto client direto para o Plone como do client para o Node. Então, e fica o microcache nesse meio, né? O Endnext ele serve como microcache para que a gente evite ao máximo também aquela questão da gente ficar batendo lá no back-end do Plone. Então, o que é que a gente ainda tem aqui para fazer? A gente tem uma evolução nessa parte de cache a gente tem que trabalhar um pouco mais essa questão de como fazer o purge, né? De como trabalhar com um volume maior de front-end de cache recebendo essas requisições então a gente vai avançar e a questão do Plone do Container Plone a gente já está trabalhando com o Hell Storage né? E está estável, né? Por enquanto a gente tem feito o teste lá tem se mantido estável eu não falei um pouquinho sobre o aqui antes no do projeto do Cidades GovBR ele é um pouco mais novo do que o GovBR ele foi feito depois já foi feito no Plone 5.2 e ele já usa Hell Storage também está usando Hell Storage com Postgres né? Usando como retaguarda ali na camada de database e também está extremamente estável a gente ganhou estabilidade ganhou ganhou velocidade também a gente percebeu um performance um pouco melhor a partir de backup a gente consegue terceirizar para a equipe de infra né? De banco de dados então ficou para a gente ficou melhor essa questão de trabalhar com Hell Storage era uma coisa que a gente tinha receio por ser algo que era diferente do que a gente estava trabalhando mas se mostrou realmente muito bom estamos bem satisfeitos com o uso do Hell Storage e a ideia agora com o Plone 6 com esse ambiente que a gente está montando é permanecer com Hell Storage e avançar assim ajuste fino em questão de de cache como eu falei o que pode interessar talvez aí para para a equipe que trabalha com o o Andrei falou sobre o IDG e falou sobre o Cover o Coletive Cover o pessoal tem trabalhado lá porque como o que acontece no cenário do GovBR a gente tem muito site hoje que utiliza o Cover nos principais players a Receita mesmo tem mais de mil capas com o Cover e aí uma dificuldade que a gente vai ter é um desafio que a gente está enfrentando é na migração do conteúdo quando o GovBR passa a utilizar o Plone 6 então a gente está trabalhando num conversor para transformar tudo que é Cover Coletive Cover está sendo feito um conversor de automação para fazer essa conversão para o para o bloco do Volto então o Wesley que está mexendo nisso lá depois você troca uma ideia com ele ele está está mexendo com isso está caminhando com esse assunto lá provavelmente vai ser algo que a gente deve divulgar porque vai ser esse valor que tem no Interled foi o mil e poucos ambientes todo mundo usando o IDG e provavelmente usando o Cover muita gente que usa o Cover então pode ser que esse produto seja útil para a gente depois concentrar esforços juntar que a ideia é que a gente vai criando ele tem uma espinha dorsal que ele monta uma lógica de conversão e aí depois você cria uma conversão para cada tile então você tem um tile de notícias o conversor para o bloco de notícias vai ser uma especificação então depois você vai acoplando os conversores uma coisa legal interessante bom é isso aí abri para dúvidas acho que deve ter algumas dúvidas hoje no cenário do Gov.br você disse lá que tem mais de 150 sites esses sites estão em diversas versões de plano? não todo mundo hoje mesma versão o ambiente é localizado ou é instalação física na máquina mesmo? você fala tradicional não é se está em dock alguma coisa assim esses ambientes a próxima versão vai ser toda em dock e tudo usa o Zeldb ou usa real storage? Zeldb a gente passou a usar o real storage no cidade do Gov.br que já é baseado no Gov.br a gente já passou para o 5.2 e lá a gente usou o real storage mas para o Gov.br ele ainda está usando o Zeldb só uma pergunta quantos desenvolvedores Plone você tem em Salvador e quantos em Belo Horizonte? Salvador desenvolvedor hoje a gente tem três contando com o da Virginia né são três Belo Horizonte a gente tem mais quatro de desenvolvedor mesmo que mete mão na massa são sete no total aí tem o Ivo e São Paulo oito então oito desenvolvedores para manter 65 milhões de usuários isso você está falando só do Gov tem todos os outros bom hein não a produtividade do Zope realmente é impressionante para quem a gente costuma falar que a curva de aprendizado para o Zope ela é alta para o Zope Plone o pessoal demora um pouquinho para aprender mas depois que aprende realmente decola e é muito rápido perguntas? se não tiver mais perguntas a gente pode primeiro salva de palmas e vamos fazer o encerramento convidar as pessoas para almoço para quem está aqui para quem estiver online desculpa a gente não faz entrega ainda aliás vamos tirar uma foto oficial só avisando a gente está encerrando então a transmissão online obrigado a todo mundo que assistiu para quem estiver aqui a gente vai ali na frente vamos tirar a foto oficial do evento e aí para quem é ver o final e aí a gente vai ver o final ver o final Obrigado.